Aoba! Salve, salve, tropinha! Como é que vocês estão? Seguinte, tô aqui pra mais um vídeo, vídeozão insano no canal, vídeo pra você se divertir bastante porque lançou novos jogos impressionantes pro mobile. Exatamente, mano. Recentemente, esse final de semana aí, saiu o novo Naruto Mobile oficial que tá jogão, tá muito top, mano. Eu tava na correria, não consegui trazer gameplay pra vocês, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as novidades recentes aí que a gente acaba descobrindo que chegou ou tá chegando pro celular, beleza? Eu vou falar mais sobre esse Naruto, como jogar, como é que tá. Vou falar sobre muito mais jogos aí que lançaram recentemente. Eu sou o lendário J e trago vídeo aqui pra vocês praticamente todos os dias, beleza? Se você não quiser perder mais nada, é muito simples, mano. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações, fechou? Todos os jogos eu deixo no comentário fixado, então se você quiser conferir, tá aí no comentário fixado. Qualquer dúvida também, deixa aí, beleza, tropinha? Agora bora lá pra essa lista, sem mais delongas e sem mais enrolação. Então, partiu. Antes de mais nada, deixa eu mostrar meu jogo preferido aqui, mano, das noites. É claro! Pessoal, antes de mais nada, eu quero apresentar esse jogo de roleplay pra celular, onde você pode ser um gangster, lutar ali contra a polícia, ou você pode ser a polícia também, tanto faz. Um jogo onde você pode fazer novos amigos, tem chat de voz, você pode conversar com as pessoas. Cada bonequinho é um jogador real, ou seja, esse aqui é um roleplay da vida real, mano. Você pode participar de corridas, exatamente, chamar seus amigos pra disputar um racha, ou até mesmo fugir da polícia, tá ligado? Aqui também tem vários empregos, mano, você pode ser entregador, trabalhar com empresa de carro forte, ônibus, lenhador, pedreira e muito mais, mano. Esse aqui é o famoso One State Roleplay. O melhor jogo de roleplay e vida real que tá tendo na Play Store e na Apple Store no momento, beleza? Você que é iniciante vai baixar o jogo agora, quando entrar você pode ir nesse ticketzinho e colocar um codiguinho lendário. E aí você vai tá ganhando recompensas especiais que vai te ajudar a começar muito bem na cidade, beleza? Resumindo, nesse jogo aqui você pode ser o que quiser, link e código na descrição. Vamos começar com esse jogo aqui que eu achei muito engraçado, tá? Essa empresa aqui é a mesma do Supermarket Simulator que fez um tanto de coisa. Supermarket Simulator, academia, posto de gasolina, loja de roupa, loja de celular, loja de tudo, os caras fizeram um jogo, mano. E recentemente esses jogos de Creamy Ascene Cleaner, beleza? Deletar cenas de crime, onde você é um cara que precisa limpar as cenas do crime, mano. Lançou recentemente um muito top e essa empresa também fez o dela, obviamente. Essa empresa aqui tá aproveitando muito o hype do mobile e faz uns jogos muito bons. Parabéns pra ele, o Supermarket Simulator deles fez muito sucesso e esse aqui também tá fazendo. Esse aqui é o Creamy Ascene Cleaner, beleza? É um de limpar as cenas de crime também, só que dessa empresa aqui do Supermarket Simulator Mobile, fechou, mano? Tá muito legalzinho o jogo, mano. Você é um cara que é contratado pra fazer ali algumas missões, beleza? Tropa meio que umas histórias ali de limpar uma cena de crime, acontecer alguma coisa, você tem que ir lá limpar cada vestígio, cada gotinha, mano. Cada gotinha de ketchup, tá ligado? Tem como você deixar o ketchup de outra cor, o meu eu deixei verde aqui, tá ligado? Então isso ajuda aí na criação de conteúdo, porque vermelho o pessoal não gosta muito não, beleza? Mas é um jogo muito legal e você tem várias missões pra fazer, evoluir bastante e conseguir bastante coisa nesse jogo aqui. Gostei bastante e parabéns, empresa. Toda vez que lançar um jogo bom, vocês podem copiar e fazer o melhor ainda, mano. Tamo junto, é nóis. E seguinte, moleque. Finalmente um jogo de anime muito bom, dos maiores animes do universo inteiro, tá ligado? Naruto, mano. Naruto Ultimate Ninja Storm, tá ligado? O Tropinha brabo demais, mano. Chegou pra celular, já tá lá na Play Store pra você pegar, pra você comprar. Exatamente, mano. Um jogão desse aqui é pago no console, porque não seria pago no celular. Isso aí é um ponto que muita gente fica triste, né, Tropinha? Mas vamos falar um pouco sobre o jogo, tá, velho? Eu vi que tá rolando, mano, muitas informações, muitas gameplays, muita coisa, velho. O jogo tá cheio de modos legais, modo livre, de batalha livre, tá ligado? Modo história também, beleza, Tropinha? E eu vi também que tá muito otimizado, tá rodando muito bem aí na maioria dos celulares. Então, os caras conseguiram transformar isso aqui no jogo mobile, muito bem feito. Fizeram um ótimo trabalho e é assim que deve ser, tá ligado? Não é difícil colocar um jogo de anime com história e tudo mais no celular. Os caras só não fazem porque não querem, eles acham que não vai dar grana, tá ligado? Mas esse aqui tá aí pra provar que vai sim. E se vale a pena, mano, você pode conferir gameplays aí no YouTube, e você pode conferir se vale a pena pra você. Eu vou pegar o meu, falei que esse final de semana eu tava corrido, não joguei ainda, mas eu tava curtindo as gameplays, tava olhando direitinho aí como é que tá rodando no celular do pessoal, como é que o pessoal tá se sentindo, e eu vi que tá geral gostando do narutinho. É, bicha! Os donos desse jogo aqui, mano, eles têm vários jogos com essa mesma pegada, eles parecem que eles pegam um gráfico assim, de pessoas reais e colocam uma cara de um boneco. Eles têm o dom de fazer uns jogos que parecem ser muito otimizados, porque é um negócio bonito, e eles usam as texturas muito simples, tá ligado? Pelo menos eu, como um mero jogador, acho isso. Eu não sei os desenvolvedores o que acham desse aqui, mas eu acho que eles são geniais, tá? Porque eles fazem um negócio bonitinho, e vocês veem que são só PNG parece, tá ligado, mano? Bom, eles têm vários jogos de entregas, velho, entregas no Japão, na China, esse aqui é em Taiwan, o nome dele é Taiwan Driver, beleza, mano? Eles fazem esses jogos aí com essas entregas asiáticas, eles gostam bastante, e são muito legais. Esse aqui deu uma evoluída muito top, porque agora você tem um celular pra fazer um chamado ali, pra pegar a corrida, isso dá uma imersão até que legal, tá ligado? É bem simples, mas dá uma imersão legal. Você agora tem o modo de entrega, e também o modo de corrida, exatamente, mano. O foco desse jogo aqui no início é sempre fazer entregas, tá ligado? Você pode ir de carro ou de moto, e agora você pode fazer entrega, e agora também tem o modo de corrida com várias fases, e tá muito legal. Eles estão sempre melhorando, aprimorando, mano, e sem deixar o jogo mal otimizado e travado, tá ligado? Muito interessante mesmo, eu gosto bastante desses joguinhos aqui, eu sempre jogo, eu sempre trago pra vocês, e esse aqui eles deram uma aprimorada bem legal, porque agora você tem a opção de carro e moto, e ainda corrida de carros ali. Muito interessante mesmo, beleza, véi? Jogo bonito aqui pra vocês, novidade bonita pra vocês, tá, tropinha? Esse aqui é um jogo que, por enquanto, o nome dele tá aí, Project HP, muito provavelmente quando lançado a versão final vai ser diferente o nome, porque quando tá Project assim, eles sempre mudam, né? Mas como vocês podem ver, é um jogo aí com batalhas medievais, onde cada jogador vai controlar um guerreiro nessas batalhas insanas, tá, tropa? Esse aqui é um trailer lá da empresa, né, tropa, que foi lançado há 3 anos atrás. Exatamente, o jogo já foi lançado há muito tempo, já foi revelado há muito tempo que tava sendo criado, já tem gameplay da pré-alpha lá há 3 anos atrás, mas tá chegando perto aí da versão deles ser lançada, tá, tá chegando perto, já se passaram tanto tempo que o pessoal começou a voltar a falar dele, beleza, tropinha? Então é porque o negócio tá esquentando e ele tá perto de chegar. É um jogo muito top mesmo, mano, eu acho que vai ser um negócio bem insano você participar de uma batalha gigantesca com várias pessoas, tá ligado? A gente já consegue ver também algumas skins diferentes aí, eu já não sei se vai ficar legal, um cara de verde lá com a cabeça de samurai do nada no meio de uma batalha dessas aí, tá ligado? Essas batalhas medievais. Mas parece que o jogo tá muito top, vocês podem pesquisar aí Project HP no YouTube que vocês vão ver algumas gameplays que deixa aí de boca aberta, beleza? Realmente, rodando no mobile, muito bonito mesmo, mano, eu tô ansioso pra ter mais informações e mais notícias desse aqui. Ele ainda não foi lançado, mas eu vou deixar pra vocês conferirem o trailer, beleza? Esse aqui eu trouxe recentemente, mas muita gente não viu, tá, tropinha? Que é o Trial Extreme Freedom, beleza, mano? Esse trial me pega, tá, velho, nessa palavra. Bom, é um jogo de moto andando de ladinho que era das antigas, só que agora ele tá com muitas mecânicas diferentes, você pode andar com o seu personagem por aí, beleza? Pra escolher lobby, selecionar motos e tudo mais. Tem o modo campanha que tá muito legal e dá pra fazer muitas manobras insanas nesse jogo aqui, tá, tropinha? Esse jogo, ele realmente é muito top. Essa fase que eu tô no vídeo aqui não tem muitas rampas top pra você virar aqueles mortais, tá ligado? Mas tem muita fase, porque essa fase aqui é uma do modo campanha, né? Que é mais de boa lá no início. Mas tem muita coisa, tem muito modo legal. Esse jogo, ele veio pra superar todos os outros que já foram lançados, porque ele não vai só de ladinho, ele muda de ângulo às vezes, tá ligado? É um jogo muito interessante mesmo pra quem gostava antigamente de jogar esses jogos e até pra quem nunca viu na vida, né, mano? Vale muito a pena jogar isso aqui, é um estilo de jogo muito bonzinho mesmo, confia. Um joguinho muito interessante que chegou na Play Store é esse aqui, tá, mano? Muito, muito, muito bom mesmo. Quem tava jogando ele foi um dos maiores e melhores youtubers do Brasil. A Lanzoca, the best of the brazuca, mano. A Lanzoca tava jogando esse game aqui. É um jogo de você construir pontes, mas você precisa aplicar a física nessa ponte, tá, mano? Porque às vezes ela vai precisar se mexer, às vezes você vai ter que colocar algumas coisas pra ela não cair. É realmente muito interessante. Se você quiser saber mais, mano, dá uma olhada no Lanzoca jogando esse aqui, que é o Poly Bridge 3, beleza? Muito bom mesmo, esse jogo é simplesmente incrível e chegou agora na Play Store também. Assim como o outro jogo que o Lanzoca tava jogando no PC, na verdade o mesmo jogo. Esse jogo tem pra PC e o Lanzoca tava jogando lá, meu Deus, o Lanzoca é muito bom. Lá no PC do Lanzoca foi pago e aqui no mobile também vai ser pago, mano. Mas é uns 16 pila e pra mim vale a pena em questão de gameplay porque ele é muito bom, mano. Não deixa nada a desejar. É um jogo interessante, estressante, mas muito gratificante quando você consegue fazer as paradas, tá ligado? Gratificante, tá certo isso? E tamo aqui com mais um jogo interessante que saiu aí recentemente também, que é o Night Runner, beleza, tropinha? Um jogo onde você vai mergulhar numa aventura como nenhuma outra, mano. Explorar diversos reinos, lutar contra criaturas ferozes e ter vários encontros aleatórios ali, coisas secundárias, tá ligado? Emocionantes, tudo isso acontecendo enquanto você corre ali por reinos em constante mudanças, fechou? Tem mais de 130 espadas exclusivas à sua disposição, muitas com seu próprio poder pra você abrir o seu caminho pra vitória, beleza, tropinha? Esse aqui é um jogo pra você completar missões, coletar recompensas e construir sua prosperidade. Você pode construir uma casa pra tornar ela ali o seu refúgio perfeito nas suas aventuras, fechou, tropinha? Esse aqui é um jogo onde você vai correr e lutar ao mesmo tempo, beleza? É um jogo muito interessante, bem diferenciado mesmo, coisa que a gente realmente não vê normalmente. Mas comenta aqui pra mim, minha tropa, qual foi o seu jogo favorito dessa lista? Qual foi o melhor jogo dessa lista? Você tem alguma recomendação? Pode deixar aí nos comentários que eu vou estar conferindo e posso trazer nos próximos vídeos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, vou deixar os jogos também no comentário. É isso, tchau, tchau, falou e fui!